Salmo 21, 22 Aflição do justo e sua libertação Parte 2 Por touros numerosos fui cercado E as feras de bazã me rodearam Escancararam contra mim as suas bocas Como leões devoradores a rugir Eu me sinto como a água derramada E meus ossos estão todos deslocados Como a cera se tornou meu coração E dentro do meu peito se derrete Minha garganta está igual ao barro seco Minha língua está colada ao céu da boca E por vós fui conduzido ao pó da morte Cães numerosos me rodeiam furiosos E por um bando de malvados fui cercado Transpassaram minhas mãos e os meus pés E eu posso contar todos os meus ossos Eis que me olham e ao ver-me se deleitam Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha túnica Vós porém, ó meu senhor, não fiqueis longe Ó minha força, vinde logo em meu socorro Da espada a libertar e a minha alma E das garras desses cães a minha vida Arrancar-me da goela do leão E a mim, tão pobre, desses touros que me atacam Anunciarei o vosso nome a meus irmãos E no meio da assembleia Hei de louvar-vos